A loja maçônica Davi Yampolski realizou uma sessão magna de palestra com o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Fernando Lotenberg, que fez um panorama sobre a instituição e falou sobre o trabalho realizado pela Conib. Veja como foi. Panorama da atuação da Conib. Esse foi o tema da sessão magna palestra de Fernando Lotenberg na loja maçônica Davi Yampolski. O presidente da Conib destacou a aprovação da lei antiterror, as mudanças na prova do Enem, deixando de ser realizada aos sábados o diálogo com autoridades brasileiras e israelenses, além do diálogo interreligioso. Fernando Lotenberg ressaltou que a Conib está sempre preocupada e atenta a todos os assuntos relacionados à comunidade judaica e à Israel. A maçonaria é universal, os homens são homens de bem e que estão permanentemente preocupados de gerar, fazer um bem-estar para a humanidade. E nessa oportunidade o Fernando faz um trabalho magnífico e a gente procurou criar uma aproximação elo, criar uma ponte de envolver mais essas pessoas daqui e de outras lojas com irmãs para que elas possam também trabalhar em conjunto. E é muito importante, uma visão comunitária, uma visão universalista e é um grande momento para a gente poder receber. Para nós é um grande orgulho o presidente da Conib vir falar com a gente. E acho que a noite foi brilhante porque, apesar de a gente ser membro da comunidade, então, de fazer trabalho de benemerência, etc., eu acho que ninguém tinha a verdadeira dimensão da abrangência e da profundidade e da competência do trabalho da Conib. A gente está muito bem impressionado, extremamente bem impressionado. É essencial para a nossa loja e para a maçonaria em geral ter a visita de dirigentes comunitários que trazem notícias, que relatam a dimensão do trabalho comunitário. E isso, sem dúvida, é um fator motivador para os membros da loja, como elementos de multiplicação dessas informações e da divulgação do trabalho. A maçonaria tem uma importância histórica muito grande, seja como uma instituição que impulsionou causas como a liberdade religiosa, liberdade civil, e tem uma participação também na comunidade. Muitos dirigentes são egressos ou eram participantes da maçonaria, inclusive ex-presidentes da Conib. Então, tive hoje aqui essa ocasião de contar um pouco mais de perto o que a gente faz, detalhar, responder perguntas, que acho que é parte também do papel do dirigente comunitário. Esta foi uma oportunidade para os irmãos e cunhadas da maçonaria terem um diálogo mais próximo com o presidente da Conib. e se informarem sobre as ações e o papel da instituição. Eu acho bastante esclarecedor, eu acho que assim como eu, muitos não conheciam o trabalho da Conib. Então, ele apresentar esse trabalho com tanta clareza, com as imagens, demonstrou realmente o que a Conib é, de que forma ela trabalha. O Fernando foi brilhante, poucas pessoas conhecem a atividade da Conib, e ele sabe apresentar e colocar com bastante facilidade todo o processo de funcionamento. Obrigado.